Pessoal, aqui é o Mancá Tricolor, estamos aqui sábado, 6h30 da tarde, no Morumbi. Muita movimentação, muitos torcedores chegando e comprando ingressos. São Paulo vai enfrentar o Bahia e, assim, a gente deu muita sorte contra times baianos nesse campeonato, a gente espera que hoje seja a mesma coisa, né? Se fosse o campeonato baiano, São Paulo estava na liderança. Aqui é o portão, o ônibus de jogadores já chegou, está ali manobrando, e ali a campanha contra o câncer de mama, né? Uma iniciativa legal, São Paulo também está apoiando essa realização. A gente espera uma vitória hoje para o time embalar e mais um tropeço do Cruzeiro aí, quem sabe, né? Acho bem difícil, mas eu ainda acredito, São Paulo não pode mais bobear. E sempre uma atração, cada jogo que passa é um jogo a menos do Rogério Senna. Então, assim, se você que puder, compareça no Morumbi em todos os jogos, porque todos os jogos são históricos. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Pessoal, estamos aqui em intervalo de jogo, São Paulo 1x0 contra o Bahia e o Rogério Senna, que eu tinha falado para o pessoal de São Carlos lá, aliás, um abração para a galera de São Carlos, que ia fazer um gol hoje, eu não achava que ia ser de falta, fez. E nós estamos aqui com uma família que três dos filhos estão com a camisa do Rogério, né? Então, vamos começar com o pai. Qual que é o seu nome? Sandro. Sandro, você que escolheu a camisa da molecada aí, não? Então, já foi o impulso deles, né? Em relação ao ídolo que aparece aí na mídia, todo mundo quis a camisa do Rogério. E a mãe, seu nome? Thaísa. Thaísa. Você já era São Paulino antes de casar? Lógico, claro. Você escolheu por causa disso, não? Não, pai, não. Ela era diretora aqui do clube. Ah, então a história, você já era São Paulino, então a pergunta é o contrário. Você já era São Paulino antes de conhecer? Já era, Thaísa. Então, eu casei com a princesa de sangue azul, né? Ah, eu sou bacana. Gostou da declaração de amor aqui? E as crianças, seu nome? Zé. Como? Zé. Zé? Gabi. Gabi? Rafa. Rafa. Rafa, né? O que vocês acharam do Rogério fazer gol? Começa você. Eu gostei muito do gol que ele fez. Quantas vezes você já veio aqui no estágio? Já veio bastante? Mais ou menos. Mais ou menos. Quem que veio mais? Você veio mais? Você gostou? Já viu o Rogério fazer gol? Você vai lembrar disso, tá? Vai ter um vídeo aqui pra você lembrar que você estava no estádio quando o Rogério fez um gol. Um dia vai valer alguma coisa pra ela. E você? Você vem sempre. Você já tinha visto gol do Rogério? Já. É sempre uma noção diferente? Vai ficar triste quando ele se aposentar? Você acha que ele vai fazer mais algum gol no ano? Sim. Ele vai fazer mais gol. Então, assim, gente, fica tranquilo que aqui, segundo o Zé, vai ter mais gol no ano. Aí, a família, quantos que vocês acham que vai ser o jogo? 3x0, 3 gols do Rogério. Um pra cada um. Olha só. Vai nisso? 3x0. Onde vai ser o jogo? 3x0. Você acha 3x0? 3x0? Eu acho 4x1. 4x1. Ele quer emoções fortes. 4x1. 4x1, então. 4x0. 4x0? Então, nós temos um 4x1, vários 3x0 e a galera com gol do Rogério. Vamos conferir aí. 5x0. 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 6x0. E aí, o Rogério, como você se sentiu, cara? Ah, cara. A emoção dele, quando eu desci lá de cima, lá vim de cima, vi o estádio, cara. A emoção, bateu o coração mais forte, cara. Dele, quando eu entrei aqui. Valeu a pena, então. Muito a pena, cara. Cara, parabéns. E venha sempre porque você está dando sorte Tá, obrigada Tá bom? Golou mesmo Vira, 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 vira Ou não Chupa a gancho Olha a vibração Caralho Caralho Pessoal, bola rolando e estamos aqui com o? César César, você veio de? Pouso Alegre, sul de Minas Sul de Minas, pra ver o jogo Isso, eu sempre venho, sempre venho a assistir o jogo E por esse gol do Rogério, vale a pena? Nossa, vale a pena, vale a pena Pelo tricolor, vale sempre a pena E você acha que ele faz mais algum gol antes de terminar? Ah, com certeza Faz, né? É impressionante que ele está jogando bola, né? Joga muito O jogo aí, que está 1x0? 3x0 3x0, então ó, tem muitos palpites 3x0 Pouso Alegre, Pouso Alegre também Pouso Alegre São Paulo ganhou 2x1 São Paulo jogou muito mais que o Bahia Nós, nós tivemos um árbitro flamenguista Tem uma foto dele, camisa do Flamengo, é sério O cara torce pro Flamengo, ele não gosta definitivamente do São Paulo Porque assim, ele enverdeu faltas Ele amarelou o time do São Paulo inteiro Ele deixou de marcar pênalti Ele, assim, e qualquer falta que era do jogador do Bahia Você podia tocar o cara no cartão amarelo O jogador dava tesoura, jogador de São Paulo Não era nada, às vezes nem falta era Então assim, complicou Ainda assim, o São Paulo fez um gol com o Rogério C Bateu de uma falta magistral Se for, eu duvido que seja, mas se for o último gol da carreira do Rogério de falta O Bahia é um grande time pra ter sido o último gol dele E foi um golaço Coitado do goleiro lá que tinha perdido um pênalti no meio da semana E descascado pro Bahia Acabou tomando um gol de falta O Rogério é um golaço Aí o São Paulo foi pro segundo tempo bem tranquilo Conseguiu fazer o segundo gol Num gol, um gol foi o Ganso Ele podia tocar e todo mundo Toca, passa, vira, toca, passa, vira Ele não tocou, ele não passou Ele não virou, ele chutou Que é a campanha do aqui, bancada, tricolor Chuta Ganso, com certeza o Ganso acompanha a gente Porque ele não teve dúvida, fume não Aí o árbitro tentando amarrar o jogo A gente acabou levando um gol besta De cabeça, que o Rogério quase chegou na bola Aliás, o Rogério tá um monstro Por mim, renava muito Tá, mais uma vez O cara tá jogando muito E o São Paulo ainda fez um gol pelo Sabiano Que a litragem viu ali o impedimento Mas, cara, na boa É tudo que é milimétrico é só com o São Paulo A vontade que dá Eu sou contra a violência Mas dá vontade de dar uma porrada no juiz A gente não faz isso Porque se você bate no juiz É apenas o Corinthians Tá, pessoal A gente fica por aqui Um abração pra todo mundo E vamos torcer agora Pro Cruzeiro não fazer pontos nessa rodada Até a próxima semana Tchau 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 Tchau